Olha só, a gente tem a raiz sexta desse valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer raiz sexta. Você gosta de escrever colorido igual a mim? Você acha que ajuda na visualização do cálculo? Fica mais didático? Comenta aí, cara. Menina, todo mundo que puder. Olha só, vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai parar aqui. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 64 que multiplica 10 elevado a menos 6. Porque a gente tem um número decimal aqui. Então, o expoente sempre é negativo. Eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Então, menos 6. Aí, a gente vai ter o seguinte. Raiz quadrada. Ou raiz quadrada. Já é mania de falar raiz quadrada. Me zoa aí no comentário. Aqui é 6. Esse 64 fatorado. Você fazia lá a fatoração. Dividido por 2. Você vai ter 2 elevado a sexta. Olha que legal. que multiplica esse 10 elevado a menos 6. Eu vou colocar aqui. 1 elevado. Ou melhor, 1 sobre 10 elevado a 6. Poderia ficar 2 elevado a 6. E 1 sobre 10 elevado a 6. Eu demore aqui, mas vai dar o mesmo resultado. A gente meio que vai dividir. 6 dividido por 6 dá 1. Então, 2 sai. 10 elevado a 6. O 6 dividido por 6. A gente vai ter... Vou colocar já aqui embaixo. Esquece esse ponto de vezes aqui. Isso aqui morreu. A gente vai ter 10 elevado a 6. E aí, o 10 sai. Olha. Eu fico nervoso quando gravo o desafio para vocês. 2 décimos. Então, você vai ter aqui 0,2. Depois de 5 anos de YouTube, ainda fico nervoso na hora que gravo um vídeo. Mas é isso aí. Dentre todas as alternativas, já está bem na cara. A gente vai ter a alternativa B dessa questão. Espero que você tenha gostado. Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Ok? Vou deixar aqui um vídeo falando sobre números decimais para te ajudar a entender melhor esse assunto aqui. Tá bom? Um grande abraço. Tamo junto. Valeu. Até o próximo desafio.